Novidades do mundo do Euro Truck Simulator 2 e do American Truck Simulator. A SS vai promover uma alteração da tela principal do jogo para a versão 1.51. Então essa daqui será a tela do ETS2, essa daqui do ETS2 também, que provavelmente essa imagem vai mudando ao longo do tempo. Essa daqui é a do American Truck Simulator. Olha só, hein? Caramba, aqui é possível ver as DLCs, as últimas DLCs. Então na tela inicial você tem o Continuar Carreira, o Gerenciador de Perfis, Extras, Options e Quit. Diferente, hein? Diferente, diferente. Dentro dos Extras você tem a DLC, o Gerenciamento de Mods, Comunidade, o Change Log, o About e Sobre e o Back. Olha que legal. Será que é dinâmica essa tela aqui, pessoal? Caramba, hein? Bom, as telas são exatamente iguais, né? Então essa aqui é a do ETS2, essa aqui é a do ETS2, a mesma coisa. E aí dentro dos Extras, né? Então você tem também a mesma coisa, né? Então aqui dentro de cada perfil e aqui em cima você mostra o perfil, ó. Perfil do Thomas que tá no level 36. Então aqui você gerencia o perfil. Interessante. Lembrando que você pode mudar o gerenciamento do perfil aqui, ó. Aqui você pode escolher o perfil diferente. Novidades, então, da versão 1.51. Lembrando que a parte de interface interna dentro do jogo, uma vez que você carrega o seu perfil, ela já mudou. Então só pra lembrar, né, pessoal? Essa tela é aquela telinha inicial que a gente tem logo depois do logo do ETS2 e do OTS. Então é aquela telinha onde a gente, que ela já sofreu mudanças ao longo do tempo, mas agora ela vai ficar bem mais bonita, né? Eu particularmente achei bem legal esse fundo escuro com o logo ressaltado e as opções aqui do lado esquerdo. Comenta aí o que você achou dessa novidade que virá aí na versão 1.51 dos dois jogos. Novidades, então, do mundo do ETS2 e do OTS é aqui no canal Tio Restante. Se você quer ficar antenado, quer saber o que tá acontecendo, conecta aqui, que aqui tem informação. Abraço pra vocês. Eu fui.